Olá queridos, a paz seja convosco, tudo bem? Me chamo Pastor Gilvan Marques, mais uma vez, aqui pelo nosso canal de oração. Como é que você está nessa noite maravilhosa? Está tudo bem com você, tudo bem com a sua família, tudo bem com sua casa? Depois de um dia abençoado, depois de um dia maravilhoso, chegamos ao final da tarde na oração da noite. E eu quero convidar você, primeiro, para deixar seu nome aqui abaixo desse vídeo, seu pedido de oração. Você pode deixar? Aproveita também, deixa neste vídeo seu like, seu comentário. Me chamo Pastor Gilvan Marques e quero dizer que eu te amo muito. Em Cristo Jesus, você me ovelha virtual. Te amo mesmo e quero dizer para você que Deus é contigo. Haja o que houver, não desista, porque tempos melhores estão vindo para as nossas vidas. Quero parabenizar você que está fazendo aniversário hoje, dia 15 de dezembro de 2023. E ao mesmo tempo, quero aproveitar também para te convidar a falar com Deus. Para tudo que você estiver fazendo. E vamos entrar com reverência à presença do Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, Criador dos céus, Criador da terra, Deus grande e poderoso, neste exato momento, Pai, paramos diante de ti quando são 18 horas. Meu Deus, venha abençoar nossa noite, abençoar meu Pai, este momento onde estamos na tua presença, te adorando em espírito e em verdade, ó meu Deus, use de misericórdia para conosco. Vem meu Pai abençoar cada pessoa que está na fé, crendo no milagre. Meu Deus, cada pessoa que está se humilhando na tua presença. Meu Pai, eu ponho esta família em tuas mãos. Eu ponho, meu Pai, esta minha ovelha virtual em tuas mãos. Abençoe os nossos dizimistas, ofertantes, os irmãos que nos ajudam fazendo campanha, Pai. Dê vitória a essa mulher que está enfrentando problemas de enfermidade em sua vida, problemas de câncer, problemas, ó Deus, na área psicológica, depressiva, ansiedade. Vai, meu Deus, ajudando esta pessoa, dando vitória, meu Deus, porque tu és um Deus de vitória. Eu ponho em tuas mãos cada um dos teus filhos que aqui chegaram. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino, Deus, a vitória. Eu determino, meu Deus, o milagre. Eu determino, Senhor, a cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Deixa seu like, seu comentário, pedido de oração, agora aqui abaixo, que eu vou estar orando pela tua vida. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família. Até 22 horas, quando estaremos com o nosso programa ao vivo aqui pelo nosso canal. Beijo no coração, paz do Senhor e até lá. Tchau. Tchau.